Fala, fala, meus irmãos! Tudo na Santa Paz? Espero que esteja tudo bem com você. Quem fala é o professor Murilo Nunes. Vamos falar sobre atestado médico. A pergunta é, a empresa, ela pode recusar um atestado médico? A resposta, ela é curta e bem objetiva. Não! A empresa não pode recusar nenhum tipo de atestado médico. Ponto. Agora cabe à empresa, se ela desconfia que esse atestado não tem validade, ela recorrer, ver se esse documento tem ali o carimbo do profissional, o número do profissional, se essa folha está timbrada, ou seja, ela fazer as devidas veriguações. Cabe à empresa provar que é ou não verdadeiro. E se a empresa desconfia que aquele atestado não está de acordo com aquilo que ela entende que o profissional está atestando, ou seja, que essa doença, que esse atestado, enfim, pode sim a empresa pedir para que esse profissional, ou seja, o seu funcionário, passe por uma junta médica do trabalho. Isso é normal. E uma vez que a junta médica fazer todas as veriguações, ver exames, ver diagnósticos e etc., e achar que aquele não tem validade, aí cabe à junta médica recorrer junto aos órgãos competentes para que aquele atestado possa ser, então, invalidado. Mas, de princípio, sim, a empresa tem que aceitar e ponto. Então, cabe à empresa correr atrás dos seus direitos. Fechou? Agora, se a empresa também quer o prontuário médico do profissional que avaliou e atestou, ou seja, deu atestado para esse profissional, não pode, porque isso é sigilo profissional entre cliente, ou seja, entre o paciente e entre o médico. Esse sigilo profissional, ele é segurado por lei. É muito mais complexo do que nós imaginamos. Fechou? Tá aí, então, mais uma dica da Vestical Treinamentos. Se você gostou desse conteúdo, deixa aquele joinha bacana e se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e aciona o sininho para que você receba todos os dias vídeos relevantes como esse. Fechou? Um forte abraço para você e que Deus abençoe a sua vida. Deixem os comentários aí para nós.